Este novo ano é um ano diferente. É um ano diferente porque vamos ter uma escola com currículos mais flexíveis. É diferente porque vamos ter uma escola mais inclusiva relativamente às crianças com necessidades educativas especiais. Vai ser diferente porque vamos ter em todas as escolas e em todas as turmas uma redução do número de alunos. Porque vamos ter maior diversificação da oferta, quer no ensino artístico, quer no ensino profissional. Vai ser diferente porque há 170 salas de ensino pré-escolar que já tínhamos aberto. Vamos tomar mais 50 salas novas de ensino pré-escolar, permitindo atingir esse número dos 5 mil vagas criadas nestes 3 anos do ensino pré-escolar.